O Giconias! Valeu! Todo mundo segue o Giconias aí, ajuda com os 5, 10 aqui que nós temos que fazer a menos 2 contas aqui hoje, vai valer a pena, não é não é? É, ué! Ele pegou e falou o seguinte, Eita, ele perguntou como que surgiu a música A Procura da Paz, mano. Ixi, aí você sabe falar... Rapaz, eu vou... Posso responder essa? Respondo, mas eu tenho uma coisa pra falar aqui que isso tá engasgado há 20 anos comigo. Fala aí. Cara, eu vou te falar o seguinte. O Código Penal ele tava com um disco pronto. Prontinho pra ir pra fábrica e naquela época o CD só cabia 70 minutos né? Como até hoje, né? O CD mesmo, físico 70 minutos e essa música tava sobrando. Tu bota fé. Aí eu te pergunto. Você tem 13 músicas. Você vai tirar uma que tem 5 caras cantando ou você vai tirar uma que tem você cantando 13 vezes? Olha a cabeça do Dourado. Dourado, eu te mato. Aí, aí, velho. Aí, né? A gente fez com Guinda Arte, Código Penal Cirurgia, né? A música é massa. Usamos MC Twist. Usamos não. A ideia foi deles. Eles já chegaram com a base, ó. Em cima do MC Twist da música Like Loud. Né? O Rafa que fez Papá Massa. Legal. O Daya fez a parte dele. Eu fiz a minha. Eles fizeram a parte deles. E a música ficou de fora do disco deles. Aí eles falaram assim, Rei, quer botar no teu disco? Rei, tu quer botar no teu disco, véi? Porque, coincidentemente, o disco Cérebro Assassino, ele tava sendo regravado em CD com duas músicas mono. É. Entendeu? Aí, essa música caiu no colo do Cirurgia Moral, mano. Caraca. É, Código Penal. Pipocou, mano. Foi um bagulho assim, fora do comum, véi. E se eu te falar uma novidade. Os caras do meu grupo tudo brigou comigo que eu não queria que eu gravasse aquela letra. Putz. Que não gostou que eu tava ficando, eu falei, vou pôr. Brigou, brigou, brigou. Vão ver que ninguém cantou, ninguém quis cantar. Eu falei, não, eu vou pôr o Érico aqui num pedacinho aqui. Ninguém queria que eu gravasse aquela música. Pô, mano, aquela música é um marco, véi. É um marco. Ela é, véi. É um marco dentro de Brasília. Não, Brasília não. Fui fazer show em São Paulo, cair na casa. Sim, é. O que eu digo é o seguinte, é um hino. Porque onde você ouve aquele beat, tu sabe que é daqui, mano. É verdade. Quando vê, é daqui, malandro. Nunca pode sair da minha playlist de show porque o povo... Foi sério. É muito louco, véi. Muito louco.